E aí turma, nós vamos hoje para o rio, fazer uma mariscada top, daquele jeito que o rio chegou água galera, como vocês podem ver aqui ó, deu uma chuvinha legal, aqui o sertão até rebou galera, se dá qualquer chuvinha fica tudo verde, fica tudo bonito galera, aguarda aí que vai dar coisa boa viu, vamos ver se está dando peixe e qual é o peixe. É o peixe que está dando hoje galera, que eu ouvi dizer que desceu muita água no rio turma, aguarda aí, vamos nessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó Ó até onde a água veio Boa neto galera, ó, a gente vai tentando chegar lá, a Juriti, a Juriti passou ali. Pronto galera, acabamos de chegar aqui no rio, olha pra aí que coisa linda, rapaz. Tá lindo o rio, tá correndo, não tá muito forte. Ó, teve um negocinho, eu não filmei no meio do caminho, mas eu vou filmar agora ó. O cabo de embreagem quebrou no meio do caminho, aí a gente já voltou, eu falei não, não vai voltar não, procura um arame aí na cerca, aí achou um arame na cerca, aí o que a gente fez. Ó Ó Botou um arame aqui Enrolou por aqui ó Só não pode ficar sem pescar galera Tem que armengar, armengou aqui ó, o cabo de aceleração da moto, só pra não ficar sem pescar viu Continua galera Essa pescada tá aqui já ó Eu e meu parceiro aqui Tá jogando azor Bora começar Vê se tem uns peixinho legal aí, continua É, perdi a puxada Fiquei de vacilo Essa foi meio ignorante, mas o que vale é que o peixe veio viu Continua turma Epa Epa Olha, olha quem vem de primeira É mole A piabinha zoião É Coisa boa Continua Tá Tá pegando sozinha É É Se pegou sozinha Ela mesmo puxou, ela mesmo se ferrou, se pegar a minhoca Escapuliu Escapuliu Mais uma galera Essa deu uma ferrada bonita Tá do nada Pequenininha Pequenininha demais Aí ó Aí tá vendo Vai sair um frito delicioso galera Aqui sim Aqui sim ó Aqui sim O caminha zoião É É É É É É É O Ferrei, tirei de novo a boca do peixe Vai criar uma se puder só deixa eu ver ó já veio já tava ferradinha se não se vir agora a quebra é ruim por hora é grande assim? é grande mas imagino que ia sair é é é é ah que bitela tá vendo moço? ó pra aí top vinha mais um a essa é a graúda tá pro papo ahahahah vinha tá completo olha é escapuziu ae aqui ó mais uma zoião hahaha ae é dupla uma lá outra cá ó chegou um cardume de zoião aqui vinha mais uma pescada boa pescada boa toda pescada é boa ae venha mais uma mais uma galera pescadinha de lambari aqui ó top é bom chumpadinha na ae 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 mais uma galera essa é grande ae mitela hã? coisa boa lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza ó ou também dessa grande não a pequena caiu dentro da água a acredite hahaha mais uma galera mais uma pescada boa boa Epa Coisa boa É rapidinho, é trisco ovelho Aí ó Quando a boia some O cara não vê pra onde foi Tem que dar aquela ferrada bruta E a minha boa E a minha miúda Aí ó Aí ó É rápido demais É rápido demais Epa Eta, eta, eta Essa é grande Olha o tamanho Parece uma pirainha Deixa eu pegar ela aqui Ainda por nada bonito Não faz dança A grandona Aqui ó Ae Ae Grandona Na piaba zoião Epa 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 Venha 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 Rápida é ela No piscar de oi Ela Homem Errou Acertou Qual foi Melhorou 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 Vamos começar a abaixar o olho de gelo Venha 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 Olha o tamanho da palcariazinha Olha o tamanho da palcariazinha É pequena demais Soltar Continua Ae Ae Venha 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 A piabinha Acabou de jogar A chamina de urso Caiu Dentro Caiu dentro da água Ae A pau o tamanho dessa Macho A pau o tamanho dessa Ó Graúdo Hein Ae Ae Venha 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 Olha que coisa linda Galera Tá top demais Ó Ó E Biteluna Espera aí É um atrás do outro É um atrás da outra E o pato Venha Gosta não Olha pra aí Olha pra aí Rapaz Biteluna Essa graúda Continua Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui a biteluna Pronto Tá na mão Ó Ó Ó Graças a Deus Coisa boa Cheguei em casa Já tô quase indo embora já Mostrar o peixe certinho pra vocês Viu turma Aguarda aí Tá tendo coisa boa Graças a Deus Aê macho Pegou outra aí Voltou pra lá Voltou pra lá Continua Perdi Aí ó Aí ó E aí Caiu dentro da água Ó Ó Miteluna Ó Aí turma Ó Que cena lamentável aí ó Lixo Ó pra aqui Combina Combina Lixo Com esse lugar Não combina não galera Pessoal vem pra cá Pro rio Ó Vem E larga lixo aí ó A gente tamo Catamo aqui Rapidinho hein Catamo essa quantidade De lixo E tamo queimando aí Lixo dos outros Mas Ficou o recado aí ó Galera For pro rio Pescar Algum lugar assim Não deixem lixo lá Viu galera Um forte abraço Turma Era finalzinho da pescada aí Como vocês podem ver Rendeu Foi boa Tava um atrás do outro Pescaria de anzó É muito divertida Demais galera Eu gosto de pescar Principalmente piaba Eu adoro galera Ó Aqui dá um quilo Dá um quilo aí Eu com certeza ó No finalzinho do vídeo Vou deixar umas fotos aí Mostrando a vocês aí Elas depois de pronta aí Com o cuscuzinho Que vai ficar uma delícia Turma Aqui também eu peguei ó Peguei umas aqui Top Peguei duas Duas lambarinhas gigantes Só deu duas Essa vez quando o rio tá cheio Não dá muito não Viu Só peguei duas Mas o do parceiro foi maior Com certeza Viu galera Com certeza foi maior Ah vou mandar um salve aqui ó Pro dois canal dos parceiros aí ó Mundo animal Canal top aí ó Pra quem quiser ir lá assistir Também alguns vídeos Legal Snipe do Ceará Também Bota cada vídeo top Galera Quem quiser ir assistir aí lá Só ir lá que não vai perder tempo Não Só coisa boa Viu turma Ah Na descrição do vídeo aí Eu vou botar um vídeo aí Ensinando fazer uma moqueca Top na paia do gravatar Com as piabinhas Que quiser assistir isso aí lá também Viu turma E ó quem gostou Não esqueça de deixar seus joinha aí E se inscrever no canal Que ajuda muito Galera Fiquem com Deus E até o próximo Valeu turma Tchau 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 Tchau